E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Dinayau do canal Dinho dos Artes e hoje eu vou mostrar como que eu vou fazer esse cabo, um cabo para esse cutelo de um tio meu, ele pediu para restaurar o cabo, restaurar o cutelo inteiro e eu vou estar fazendo o cabo dele, vou fazer de madeira muricatiara e vou colocar aqui, vou colocar alguns arrebites aqui, três arrebites Então vamos ver como que vai ficar, vamos para o vídeo e não se esquecendo de dar aquele like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos aí, tá ok? Vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!